Ae pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo para comentar com vocês a manutenção que eu fiz no Honda City Fiz uma manutenção preventiva, preventiva por que? Porque o carro estava funcionando tudo certinho, graças a Deus Não estava dando problema nenhum, mas tem peças que a gente tem que trocar periodicamente Para segurança, para o carro não se deteriorar, não estragar o conjunto de peças E também o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para você que está pensando em comprar um carro desse E às vezes fica preocupado se a manutenção é cara, se as peças são caras, se a mão de obra é cara, se é difícil de achar a peça Como que é? Às vezes você está acostumado com outra marca, com outros carros e tem medo de estar comprando e buscando essa informação Bom pessoal, não é caro as peças aqui do Honda City, pelo menos as peças essenciais, não é caro E você acha aí em qualquer lugar, pelo menos eu não tive dificuldade de achar peça para esse carro A manutenção é fácil, o cofre do motor, conforme eu mostrei em outros vídeos, aí vocês podem ver os outros vídeos É bem amplo aqui para fazer a manutenção, não vou abrir aqui que eu tenho outros vídeos, aí quem quiser o link pode pedir que eu mando É bem amplo aqui o espaço para dar manutenção no cofre do motor, é fácil de manter E é um Honda, graças a Deus até agora tenho comprovado a durabilidade e a resistência do carro Bom, parar de fazer merchan aí para o Honda Quanto que eu gastei aqui pessoal, para fazer a manutenção dele aqui Gastei 146, vamos ver o que eu comprei em dois lugares, né Gastei 220 mais 146, 366, isso né, gastei 366, tá Mais as velas que eu gastei em torno aí de uns 400 reais, que eu já tinha comprado Gastei uns 750 reais para fazer essa manutenção que eu fiz hoje nesse carro O que eu fiz aqui? Troquei o conjunto de velas, tá Lembrando que esse carro tem as velas um pouco mais caros Um pouco mais caro Mas também as velas são de iridion Então dura muito mais das velas que você coloca num palho ali, que é 40 reais, entendeu Então às vezes acaba saindo até mais barato se você considerar o preço da manutenção Eu troquei o filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo Troquei o óleo, comprei o descarbonizante para fazer uma descarbonização E fiz esses detalhes aí no carro E também comprei o filtro aqui do ar-condicionado para estar trocando, tá Eu gastei esse valor em mais ou menos 750 reais E a mão de obra foi 100 reais do mecânico Então considera aí que não foi tão caro Considerando que eu troquei as velas, tá As velas do carro já estava... Estava normal, tá O carro, como eu falei para vocês, não estava falhando nem nada Mas o mecânico falou para mim que as velas estavam bem no ponto de estar trocando mesmo, né Faz um tempinho que eu tinha comprado as velas E estava guardada Eu deixei guardada Vou mostrar aqui para vocês, ó Eu não sei explicar direito para vocês como que é Aqui a questão da vela, né Mas, ó, está vendo aqui, ó Bom, acredito que esteja mesmo Esteja mesmo, estava mesmo para trocar isso aqui Bom, fiz essa manutenção aí Eu tirei o carro lá da oficina mecânica Já senti uma melhora, assim, de desempenho, né O carro ficou diferente Agora o próximo passo vai ser aqui Vai ser alinhar E fazer os rodízios do pneu Para ficar um tempinho aí sem estar mexendo Se Deus quiser na manutenção do carro, né Então eu gosto de sempre estar fazendo esse tipo de manutenção Se eu pudesse eu fazia menos espaçado e com mais vezes, né Para a gente estar mantendo o carro sem dor de cabeça, né Não dá um problema aí de parar numa rodovia Por conta de uma vela ruim, né Uma descarbonização faz uma... Faz a limpeza ali do corpo de borboleta, tá O filtro de combustível Você está trocando regularmente aí Evita de estar queimando uma bomba de combustível Você também Ficar na estrada por conta disso Então é um conjunto de fatores aí Que uma manutenção preventiva É muito bom você estar fazendo, tá E você tem um patrimônio, né E você tem que manter ele Porque não é barato Depois para a gente comprar outro Se estragar ou arrumar Dependendo do que acontecer com o motor, né Então fica a dica aí para vocês Que você tem um carro Faça manutenção preventiva, tá Tem muita gente que só quer andar Se eu pego um carro desse aqui para andar Pode ser um Corolla, gente Ele vai dar problema Se você não trocar um filtro de ar Se você não trocar um filtro de combustível Se você não trocar um óleo Se você não colocar o óleo na especificação certa do carro Né Então são coisas assim que eu sempre fiz questão De estar mantendo no carro Para não dar nenhum tipo de problema Tá bom Então fica esse vídeo aí Um abraço a todos Fica todo mundo com Deus Tchau Tchau